Olá, amigo de casa! Você que nos acompanha no nosso canal TV Churrasco no YouTube, a receita de hoje é o melhor lanche de linguiça do mundo. Você vai ver a receita passo a passo, tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa, você que ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, dá uma moral pra gente aí, gente! E outra coisa, não esquece de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma receita nova, você vai ser avisado. Vamos à receita? Então, o primeiro passo dessa receita vai ser hidratar o chimichurri, que está desidratado, e transformar ele em molho. Como que nós vamos fazer isso aqui? Hidratar ele com azeite, muito fácil. O tempero oficial do programa TV Churrasco, chimichurri sensacional! Feito isso, é que eu já mostro pra você, ó. Por enquanto, só coloquei o chimichurri. O que nós vamos fazer? Hidratar com azeite. Feito isso, você vai dar só uma mexidinha aqui. Isso aqui nós vamos usar depois o molho de chimichurri. Ok, nosso próximo passo aqui. Linguiça. Aqui nós estamos utilizando uma linguiça toscana, mas você utiliza a linguiça que está acostumada a comprar, a marca da sua preferência. Então aqui, ó, o que você vai fazer? A gente vai tirar, ó, vai fazer um leve corte. Calma que a gente já usa tudo aqui já. Com a ajuda de um bowl, você vai tirar toda a massa da linguiça da tripa. E agora nós vamos preparar aqui. O que nós vamos fazer? Colocar um pouquinho de azeite. Não exagera, que senão a massa vai ficar muito mole. E vai colocar só um pouquinho de chimichurri, tá? Que a gente já vai usar ele depois na finalização do prato. E você vai mexer. Feito isso, o que você vai fazer? Reservar essa massa de linguiça do lado. Nós já vamos utilizar ela já. E aí, para essa receita deliciosa, de melhor lanche de linguiça do mundo, nós preparamos aqui... Olha que pão especial. Sensacional, não é mesmo? Então a massa dele é um pão baguete convencional, porém, quando ele foi assado, foi colocado o queijo parmesão para poder dar esse efeito aqui em cima. Delicioso. E aí é o seguinte, aí que entra a parte diferente dessa receita. É colocar o queijo mussarela na parte de baixo. Aí você vai me perguntar, mas na hora que eu colocar a linguiça e for para a churrasqueira, vai cair tudo. Confie e verá. Feito isso, o que você vai fazer? Vai dar uma apertadinha. Está na hora de colocar a massa da linguiça na receita. O nosso próximo passo agora dessa receita é levar à churrasqueira. Que lado? O lado da linguiça, da massa da linguiça, virado para o braseiro. Fogo médio, está certo? E vamos lá. Aproximadamente uns 10 minutinhos, está certo? E nós já voltamos. Nossa receita já está grelhada, está na hora de tirar da churrasqueira e ver como ficou esta delícia. Vamos lá? Vou cortar aqui. Olha que crocante. E o que eu queria mostrar para você de casa é o seguinte, vou puxar até um pouquinho do lado. Olha a ideia do queijo derretido. Olha aqui, olha o queijo saindo. Olha, quando a gente aperta, olha o queijo derretido saindo. É ou não é o melhor lanche de linguiça do mundo? E o ideal aqui é o seguinte, só mostrar para você aqui, olha o queijo derretido. Olha só isso. Então é o seguinte, chimichurri que nós preparamos aqui. O que você vai fazer? Você vai colocando. Feito, meus amigos, essa é a nossa proposta de hoje do melhor lanche de linguiça do mundo. Gostaria também de mandar um forte abraço para o Adenilson Assis, que nos acompanha de São Sebastião do Paraíso. Adenilson, aquele forte abraço. E também um forte abraço para os telespectadores das cidades de Lindóia e de Itu. Pessoal, muito obrigado pela audiência, aquele forte abraço para vocês. E está na hora merecida de experimentar essa receita. Peço licença para você aí de casa, mas chegou a minha hora. Vou pegar esse pedaço aqui, com bastante queijo. Dá uma olhada só, gente. Olha, do jeito que eu gosto. Dá licença. Viva! Hum... 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 Legenda Adriana Zanotto